O Isofix é um sistema que garante mais segurança na hora de prender cadeirinhas infantis nos carros. Ele é mais fácil de instalar e fixa a estrutura da cadeirinha no banco do automóvel, reduzindo os riscos para crianças e bebês em caso de colisão. Hoje a gente vai mostrar como o Isofix funciona com um passo a passo bem simples de instalar a cadeirinha. Vamos lá? Primeiro, você precisa escolher o modelo de assento certo. Na hora de comprar, é só conferir a etiqueta da cadeirinha para saber se ela é adequada para a idade, o peso e a altura da criança. E é na etiqueta que você também fica sabendo se o modelo é compatível com o sistema Isofix. Mas fica de olho, porque as cadeirinhas infantis também têm prazo de validade. Então é bom sempre conferir a etiqueta da sua para saber se ela ainda é segura. Com o modelo certo, chegou a hora de instalar no carro. O passo a passo é bem simples. Basta encaixar a estrutura da cadeirinha nesses ganchos de ancoragem. Eles ficam ao lado do encaixe do cinto de segurança. Normalmente, dá para ouvir um clique quando o encaixe está completo. E alguns modelos também possuem indicadores que passam do vermelho para o verde. Essa cadeirinha também tem o top tether, que é um terceiro ponto de fixação. Ele funciona como uma cinta estabilizadora e pode ficar preso atrás do assento do banco ou no porta-malas, dependendo do modelo do carro. Agora que a base da cadeirinha está bem presa, é só abrir essas alavancas nas laterais e passar o cinto de segurança pelo suporte. Trave o cinto normalmente e feche as alavancas. Você ainda pode fazer um teste para conferir se está tudo certo com a instalação. Dê uma boa balançada na base da cadeirinha. Você vai ver que com o Isofix, ela praticamente não se move. Em uma instalação correta, ela não deve mexer mais do que 2,5 cm. Também lembre de prender a criança com o cinto de segurança. O ideal é que ele fique bem ajustado ao corpo, com um dedo de folga. Agora você já sabe como viajar com os pequenos no carro em segurança. Se quiser ver mais vídeos como esse, é só se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para não perder nenhuma novidade. Até mais! E aí E aí E aí E aí Obrigado.